Doutor, não sou marginal, mas consciente de alguém Eu vi pra fazer o bem, acabei fazendo o mal Eu tenho casa em quintal, porta, cortina e janela Deixei pra dormir na cela, com a minha cabeça lenta Só sabe a luz quanto pesa, quem tá carregando ela Doutor, se eu sujar meu nome não há Doutor, se eu sujar meu nome não há Doutor, se eu sujar meu nome não há Eu sempre te amei, aí... Quer num lugar pro Hulk? É... Ei, irmão, sai do Natal. Não, eu, ó! Na hora que eu chegue lá... Mano, olha isso aqui, que da hora doido. Que menino refém. É... Acho que é. Faz tempo colocou? Tá quanto tempo já? Faz tempo. Não, faz tempo quanto tempo? Diga aí pra nós. Tem um mês, dois meses? Mais. Tem mais? Mais. Caraca... E a outra vira o rosto. Não sei porquê. Não é, comadre? Pra quê, ó? Comadre não tem essa besteira, nem a outra. Não tem, hein? É, tá, não. Bora, rogando. Bora, rogando. Bora, rogando. Então, você não tira mais, não. Você vai colocar nós dois agora aí, fechou? Não, nunca vou tirar. Não, você vai colocar nós dois agora. Você tem bumerangos, você tem foto, você tem tudo nessa aí. Então, coloque aí. Fechou? Vamos juntos. Cara, é sério. Não, pera aí. É verdade. Como é que é mesmo que você falou? Você perguntou para mim o quê? Você é conhecido como o quê? Menino do Imbu. Você conhece o Imbu. É sério? É sério, bicho? Imbu? Tchau, Tchau! Ele épanca e tampa de ajuda. Se Instagram na versículo 12. Tchau, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.